Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde, que está apenas começando. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante, muito importante de se dialogar. Nós vamos conversar sobre a saúde masculina, isso mesmo. Novembro está começando, está abrindo suas portas aí e é um mês muito sugestivo para nos debruçarmos sobre a saúde masculina. Afinal de contas, também é o mês que acontece a campanha Novembro Azul, que a gente fala de câncer de próstata, fala do homem como um todo, né? A gente precisa olhar para o homem como um todo, porque a saúde dele não é formada apenas pelo câncer, pelo problema de possível câncer de próstata, mas sim por uma infinidade de importantes temas. A gente vai conversar sobre isso hoje. Afinal de contas, outubro rosa passou. Falamos bastante sobre a saúde da mulher durante o mês de outubro e agora vamos conversar também sobre a saúde do homem, que é um tema muito importante. Só para você ter ideia da importância do Novembro Azul, de se alertar para a saúde do homem, em relação ao câncer de próstata, aqui na Paraíba, cerca de 356 casos foram registrados no ano passado. Neste ano, em 2020, já passam aí de 200, já são 215 óbitos, certo? No ano passado, 356 óbitos em 2019, neste ano já passam aí de 200. Então, é importante a gente conversar sobre esse tema. Quem vai nos ajudar hoje a entender um pouco é o doutor Fábio Martinez, urologista, que está conosco. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio. Obrigada pela participação. Olá, muito obrigado. Estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre a saúde do homem, né? Uma coisa tão importante para nós homens, na realidade para a família toda, né? E estou à disposição. Doutor Fábio, em relação à saúde masculina, em relação aos sexos, homem e mulher, de fato, a mulher se cuida mais que o homem? Como é que fica aí o comportamento do homem em relação à sua saúde? Essa é uma pergunta interessante, porque o homem, ele se cuida muito menos que a mulher. Para você ter uma ideia, a mortalidade masculina é sete vezes maior do que a mortalidade feminina. E isso inclui, além de doenças, os cuidados. O homem, ele se expõe mais aos perigos, ele se expõe mais à violência, ele fuma mais do que a mulher, ele bebe mais do que a mulher. Enfim, por conta de tudo isso, ele é acometido tanto de problemas de violência, como também de doenças. E com isso ele morre mais. Para você ter uma ideia de outro lado interessante, em 2019, no mundo, tinha 43 pessoas com idade acima de 110 anos. Sabe quantos homens tinha? Apenas um. Então, o homem, ele vive muito menos que a mulher, inclusive na longevidade. Doutor Fábio, falando então das doenças que mais acometem o homem, a gente pode dedicar algumas delas? Bom, no novembro azul a gente cuida de toda a saúde masculina, né? Além do que eu falei da violência, dos cuidados com a saúde menor, o que o homem tem, o câncer de próstata é o que mais nós enfocamos no novembro azul, pelo motivo de ser um dos cânceres mais prevalentes, um dos cânceres que mais matam o homem, e porque no dia 17 do 11 é o dia do combate mundial ao câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é o que tem mais visibilidade no novembro azul. Certo. Então, doutor Fábio, me fala uma coisa. A gente sabe que neste ano, agora, em 2020, de acordo com a Secretaria de Saúde, foram registrados 215 óbitos aqui na Paraíba em relação ao câncer de próstata. Ano passado, 356. Esses números, eles são considerados preocupantes? Muito preocupantes. Tem uma estimativa de mais ou menos 1.200 diagnósticos de câncer de próstata no estado, com a previsão de mais ou menos de 300 a 400 óbitos. Então, é uma doença que tem uma prevalência muito alta, uma mortalidade também considerada alta. E o mais importante, ela é uma doença que, se diagnosticada no estágio inicial, ela tem 90% de cura. Então, por isso que a gente faz essa divulgação da importância da prevenção, do check-up e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em relação a outros cânceres também, doutor Fábio, eu percebi, de acordo com a pesquisa que a gente fez recentemente, que o câncer de pênis também tem uma incidência importante. E aqui na Paraíba, a Paraíba está entre os três estados do Nordeste, com o maior número de óbitos. É também uma situação preocupante o câncer de pênis? O que é que leva o homem a adquirir o câncer de pênis? É outra neoplasia muito importante para o homem. Ela tem uma prevalência muito alta no Nordeste, principalmente nas cidades do interior, onde o paciente tem baixo nível sociocultural, ele às vezes tem uma fimose que não consegue tratar, e além disso é associada com pobre higiene do órgão. Então, a comete homens é uma doença totalmente evitável e quando diagnosticada também precocemente, ela é curável na grande parte das vezes. Teve até alguns anos atrás uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, que até o jogador Zico era o protagonista dessa campanha, dizendo que água e sabão evita câncer de pênis. Então, não sei se vocês se lembram, mas teve essa campanha e com isso uma conscientização maior. O que eu noto aqui no Hospital do Câncer é uma diminuição do número de diagnósticos dessa patologia, mas, enfim, ela ainda é prevalente no nosso estado. Pois é, como o senhor bem colocou a campanha do Zico também, com coisas muito simples pode ser evitada com higiene, né? Melhorar a higiene pessoal, isso já é uma importante ferramenta a favor da saúde, então. Exatamente, é fundamental. Além disso, tem as infecções virais, que tem outra, tipo o HPV, né? Tem um papel também no desenvolvimento do câncer de pênis, mas, na realidade, muito disso é falta do acesso à saúde, né? Falta do acesso à informação, baixo nível sociocultural da população, principalmente a população mais afastada das grandes cidades, né? Então, é um problema do Brasil, né? Mas a gente tenta melhorar com informação. Em relação a outra causa de morte bem prevalente aqui na Paraíba, em relação ao público masculino, é o infarto agudo do miocárdio, né, doutor? A gente percebe aqui, um dado que eu peguei aqui, em relação a 2019, que 1.382 óbitos foram registrados. É um número forte, né? É um número alto também. E isso também está relacionado a hábitos de vida, doutor Fábio? Com certeza. O homem, como eu disse, ele ingere mais gordura animal, ele fuma mais, né? Ele é mais sedentário, porque muitas vezes ele trabalha e não dá valor à saúde, à alimentação, à atividade física. Inclusive, ele não acha tempo para ir ao médico, para fazer o seu check-up cardiológico também. Então, outro fator que a gente tem que focar nesse Novembro Azul é a conscientização para o homem se cuidar mais e se cuidar da sua saúde, da sua alimentação, fazer atividade física, manter o peso e procurar ajuda médica. E uma coisa que eu queria ressaltar, tudo que é bom para o coração, todas as ações que favorecem o coração, por consequência, favorecem a próstata também. Então, as pessoas que não fumam, que bebem moderadamente, que ingerem pouca gordura animal, comem bastante fibra, faz atividade física e mantém o peso, ela está, além de cuidando do coração, ela está cuidando da próstata. Então, você consegue evitar aí um assinal de doenças, né? Que vai bem mais além apenas do câncer de próstata, né? Ô, doutor Fábio, mas falando do câncer de próstata, ainda existe um tabu em relação ao exame do TOC? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente de rastreamento e também de diagnóstico. Ok. Olha, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que todos os homens, acima dos 50 anos, façam o seu check-up de próstata. Mas, se o homem, ele tiver um antecedente familiar, for da raça afrodescendente e for obeso, ele deve começar aos 45, porque esses três fatores que eu disse, eles são os principais fatores de risco para o câncer de próstata. Então, deve começar um pouquinho antes, né? O rastreamento é muito importante, né? Para o homem, porque ele diminui em 30% a mortalidade pelo câncer de próstata. Então, e a gente diagnostica o câncer de próstata numa fase localizada, justamente quando não há sintoma nenhum, né? Então, daí a importância de realmente procurar o urologista para fazer o seu check-up. E eu gostaria de deixar aqui um apelo até as mulheres, a família do paciente, muitas vezes são os familiares que conseguem convencer o homem de procurar ajuda médica. Doutor Fábio, a gente falou bastante, bateu muito nessa tecla no mês de outubro, falando sobre a responsabilização coletiva do cuidado da mulher, que as outras pessoas também devem incentivar. E isso, como o senhor mesmo falou, acho que é bem mais forte, né? O homem, ele, quando é impulsionado a ir ao médico, ele precisa realmente de um empurrãozinho para ir ao médico. Então, isso é bem importante. O cuidado familiar, né? Outra coisa que eu queria ver com o senhor, o urologista, ele funciona um pouco como a ginecologista para a mulher. A mulher, quando vai ao ginecologista, ela acaba passando alguns exames, mas vai muito além da ginecologia. Ela começa já a dar um pontapé inicial para buscar outras coisas naquela mulher. É mais ou menos assim com o homem? Quando o homem busca o urologista, o urologista já sabe que ele já tem a sua dificuldade de buscar um médico. Então, já começa a pensar, a olhar para ele de maneira mais plural, buscando várias coisas? Com certeza, Mirna. Uma coisa que a gente nota muito frequentemente no consultório é a esposa levando o marido ou a filha levando o pai para fazer o seu check-up. Então, eles sempre ouvem a família e é muito importante a participação do núcleo familiar nesse cuidado com o homem. E, em relação ao segundo questionamento que você fez, realmente, o urologista, quando ele adquire a confiança do homem, ele se torna o médico dele para diversos assuntos. E, dali, se precisar de um encaminhamento, é feito. Mas é muito importante para a gente essa conscientização do homem. Então, a gente sempre foca nisso. Doutor, quais são os outros exames que se fazem dentro do diagnóstico do câncer de próstata? A gente conhece bastante o exame do TOC, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, em relação ao tabu, já diminuiu? Os homens, eles estão menos resistentes ao exame de TOC? Olha, recentemente, acho que há uns dois, três meses, foi feita uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia sobre esses assuntos. E um dado interessante que eu achei, apenas 3% dos homens não vão ao urologista e não têm intenção de ir em nenhum momento. Então, existe ainda esse tabu, mas ele está diminuindo, né? 3% é um número considerado baixo, mas ainda existe esse tabu de consulta do urologista. E, em relação ao diagnóstico, ao check-up prostático, ele é feito com uma consulta médica, né? É onde o médico vai investigar os fatores de risco para o câncer de próstata, que eu já falei. O principal é a idade, né? 3 quartos dos cânceres de próstata acontecem depois dos 60 anos. Então, a idade é o principal fator de risco. O segundo fator de risco é a hereditariedade. Homens que têm familiares com câncer de próstata têm uma chance maior de ter a doença. a obesidade, o sedentarismo e a raça negra. Eles são fatores de risco para o câncer de próstata. Também nós vamos investigar as características da micção, que é outro fator que nós levamos em conta. Depois dessa consulta, nós fazemos o exame físico, que inclui o toque retal. O toque retal é um exame rápido, indolor, e não tira masculinidade de ninguém. E muitas vezes o paciente vem com uma ideia de que aquilo vai ser uma agressão, mas quando ele é submetido ao exame, ele vê que não tem nada de mais. É um exame muito tranquilo de ser feito. E depois a gente pede o exame complementar, que inclui o PSA. Finalizando essa avaliação, nós temos ou o paciente não tem indícios de câncer de próstata, e ele é recomendado voltar anualmente para fazer esse check-up, ou se tiver indícios, aí nós vamos investigar e o principal exame para diagnóstico é a biópsia de próstata. Doutor Fábio, o senhor falou que o câncer de próstata, ele pode ser muitas vezes silencioso, ter o início ali muito silencioso e não despertar muitos sintomas no homem. Porém, quando ele já chega a uma fase sintomática, quais são esses sintomas? O câncer de próstata, a melhor fase de diagnosticar é quando ele está silencioso, que é quando ele está no início, que nós podemos oferecer um tratamento curativo, realmente o check-up cumpre o seu papel nesse caso. E no caso do câncer avançado de próstata, o paciente pode ter problemas na micção, ou o jato fica fraco, tem que fazer força para eliminar a urina, ele pode ter sangramento ao urinar. Dores ósseas são comuns no câncer avançado, já que o principal sítio de metástases à distância são os ossos, emagrecimento. Então, faz parte de toda essa clínica do câncer avançado de próstata. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, e de uma forma bem importante, vamos lá. A gente falou de alguns hábitos de vida importantes para se manter uma boa saúde, uma saúde muito boa em relação ao homem, mas acredito que muitas dessas mesmas dicas sirvam também para as mulheres. Mas, para a gente falar especificamente da saúde do homem, quais são os bons hábitos de vida que os homens devem adotar para tentar manter uma saúde em dia, uma saúde mais equilibrada? Hábitos dietéticos, ingerir bastante líquido, não fumar, beber moderadamente, ingerir muitas fibras, cereais, diminuir o consumo de gordura animal, diminuir o consumo de industrializados. Então, procurar o médico rotineiramente para fazer o seu check-up, praticar atividade física, manter o peso. Então, tudo isso ele vai estar focando na sua saúde como um todo e, por consequência, também na sua saúde prostática, urológica, enfim. Mais ou menos por aí. Doutor Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Viva Saúde, pelos esclarecimentos. Foi bastante didática a nossa conversa, eu tenho certeza que ajudou a muitas pessoas. Eu espero ter ajudado realmente e ter demonstrado a importância da saúde masculina. Gostaria de agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para que sempre que possível. Muito obrigada. Mais uma vez, as portas estão abertas. E, ó, você de casa que está conosco, não sai daí, que daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando sobre o Novembro Azul, sobre câncer de próstata, saúde masculina. Não sai daí, que a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho